No vídeo de hoje a gente vai testar uma Beyblade mais cara de mil reais, uma Beyblade média de cem reais, uma baratinha feita ali com dez reais. E vamos ver durante esse vídeo qual é a melhor. Então eu fiquei com a Beyblade de mil reais, a mais cara. O Brian ficou com a Beyblade média de cem reais. E o Paulinho ficou com a Beyblade mais barata, ele vai ter que gastar muito pouco dinheiro. Rapaziada, eu tô aqui agora em uma mega loja de brinquedo, porque é uma loja muito grande, que tem muito brinquedo com vários preços. E como eu posso gastar mais dinheiro que o Paulinho e que o Brian, eu posso vir aqui e escolher qual Beyblade eu quiser. Então vamos lá dar uma olhada pra ver o que que tem lá. Rapaziada, cheguei aqui, tô dentro da loja e como vocês podem ver, essa loja tem muita coisa. E a parte da Beyblade tá aqui, olha o tanto que tem, mano. Mas vem aqui desse lado que eu vi algumas diferentes aqui, só que essas aqui tão baratinhas. Como a gente pode gastar muito dinheiro na nossa Beyblade, 129. Acho que a gente pode gastar mais pra ganhar dos meninos. R$ 39,99, muito baratinho também. R$ 179,00, já tá aumentando. Mas ainda não, R$ 39,00. Vamos dar uma olhada aqui. Caraca, agora sim. Ó, R$ 179,99, né? R$ 269,99 nessa Beyblade, cara. Caraca, mano. E mano, essa é muito louca. Eu nunca vi uma Beyblade assim na minha vida. Olha isso aqui, olha como que ela é toda diferente. Mas vamos fazer o seguinte. Tem mais ali na frente, vamos dar uma olhada lá também. Olha aqui, mano. Olha o tanto que tem, ó. Tem essa aqui também de R$ 179,00. Meu Deus, olha isso aqui, mano. R$ 249,99. Olha como que vem a caixa. Vem uma maleta de Beyblade. Mano, essa aqui tá doida. Mas eu, sinceramente, não sei qual que eu escolho. Tem muita opção aqui, mano. Caraca. Prontinho, rapaziada. Comprei. Não foi nada barato. Mas já tá aqui. Agora vamos pra casa pra poder abrir e montar. Gente, seguinte. Acabei de chegar aqui no supermercado. Eu não posso gastar igual os meninos. Então eu vou tentar montar minha própria Beyblade. Vamos lá. Rapaziada, eu preciso de alguma coisa que não seja tão caro. E seja tipo um formato meio redondo. Eu achei esse paradrapo aqui. Ele tem um formato meio redondo. Eu acho que é o suficiente pra eu ganhar dos meninos. E também é um preço barato. Eu consigo pagar. Bom, rapaziada. Acabei de chegar aqui em frente à loja onde que eu vou entrar. E eu vou entrar aqui agora pra olhar se tem um Beyblade que eu tô querendo. Só que eu quero que seja um Beyblade especial e bonitinho. Porque eu não quero qualquer Beyblade. Então eu vou perguntar à moça aqui. Vou dar uma olhadinha e já já retorno com vocês. Só tem dessas. Não tem piso não, né? Não tem piso não, né? Não tem piso não, né? Não tem piso não. Deve chegar pra gente amanhã no quarto. Tá, então no quarto só tem dessas separada unidade, né? Não sei se vai dar pro vídeo que eu tô querendo. Eu vou olhar pro rapaz aqui e te dou um pouco de coisa. Obrigado, viu? Rapaziada, tô chegando aqui na loja mais baratinha que eu vi aqui aparentemente. E teoricamente tá aberta. Tá escrito na plaquinha ali que tá aberta. Agora eu vou lá olhar se tem a Beyblade mais baratinha. Mas não tão barata. Tá acessível, né? Nem tão barato, nem tão caro. Tá bom. Bom, eu consegui a Beyblade que eu queria. E olha, ela vem várias Beyblades junto. Vai dar pra me brincar bastante. Nem foi tão caro assim também. Gostei. Vamos lá. Essa aqui foi cara, hein, família? Mano, eu adoro abrir caixa de brinquedo. Nossa, mano. Caraca, vem até em um plástico. Mano, e como eu podia gastar muita grana... Tem até um manual de instrução pra uma Beyblade. Eu nunca vi isso na minha vida. Como eu podia gastar muita grana, eu comprei outra. Mas essa aqui eu vou abrir daqui a pouco. Vou montar essa aqui. Olha só, mano. Vem numa embalagem toda. Olha. Caraca, mano. Olha isso, velho. Nossa. Olha essa Beyblade, mano. Capimba. Parece aqui, ó, que ela não é de metal. Ó, aqui tem um negócio assim. Aqui tem outro, mano. Eu não tô entendendo bem. Opa, encaixou. Encaixou. Olha essa Beyblade, cara. Meu Deus do céu. Agora eu entendi porque que ela era tão cara. Mano. Será que ela... Vamos testar aqui? Eu não sei onde estão os outros meninos. Eu só sei que eu quero muito ganhar deles, velho. Agora vamos ver se realmente essa Beyblade é boa. Vamos testar. 3, 2, 1 e... Moça. O que é isso, cara? Eita, poxa. Ai. Mano. Pera aí, que eu tô assustado. Eu tô assustado. Essa aqui é uma das minhas opções de Beyblade, mas agora eu vou abrir a outra. Vamos ver qual que eu vou poder usar. Vamos lá. Tá, tá. Vinda. Essa aqui foi a mais cara. Olha a embalagem dela, mano. Ela brilha. Cacetada. Vamos lá. Vamos buscar uma maleta. Eita, poxa. Meu Deus. Caraca, não. Olha isso aqui. Olha a embalagem que veio isso daqui, mano. O que é isso, cara? Que... Olha. Perdão. Calma. Veio uma pecinha aqui também. Não sei pra que que é isso. Mano, eu sei que os meninos estão lascados comigo, tá? Todos. Os dois. Os dois. Estão lascados. Eu não sei qual que é a deles, mas eles estão muito ferrados comigo. Aqui embaixo tem um manual. Descobrido pra que serve a pecinha. E... Já tinha o volta. Pera aí. Rapaziada, olha isso daqui. Eu nunca vi uma Beyblade com um dispositivo de lançamento tão brabo igual esse. E olha isso. Sabe por que que ela gira? Porque ela consegue girar pros dois lados. Eu posso girar tanto assim. Olha isso, velho. Nossa. Nossa. E também posso assim, ó. Girou. Gira pra cima. E aperta o botão. Olha que doido, velho. Mano, ela gira pros dois lados. Rapaziada, mas é o seguinte. Veio uma outra Beyblade também na caixa. Com outro lançador que é da mesma cor desse aqui, inclusive. E eu acho que eu vou usar ele. Por quê? Eu vou guardar essa aqui como minha arma secreta. Se algum deles estiver ganhando de mim, eu uso ela e destruo todo mundo. Porque essa Beyblade aqui, com certeza, eu ganho de qualquer um. Qualquer um. Rapaziada, olha a minha caixa de Beyblade. Olha o tanto de brinquedo que vem dentro dela. Bom, não é a mais cara, mas também não é a mais baratinha. É até acessível o valor. E vem muitos brinquedos diferentes de várias cores. E agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui estão os nossos gatilhos. Aqui estão a nossa armação toda. Eu tenho que montar. Eu só não sei montar direito, mas depois eu vou pedir um dos bobão pra me ajudar a montar. Azul. É o meu preferido. Sabe como que vai se chamar esse azul? É isso aí mesmo que vocês estão pensando. Esse é o nome da Beyblade. Deixa aí no comentário qual vai ser o nome dessa azulzinha. Bom, rapaziada. E essa é a minha Beyblade azul. E o nome dela é esse mesmo que você falou. E já, inclusive, já deixou nos comentários? Já curtiu? Então vamos lá e eu vou mostrar pra vocês agora como ela é potente. Bom, e esse é o poder dela. Imagina o que vai fazer com a Beyblade deles, velhinhas. Nossa, ela é muito zangada. E ela é furiosa e ela gira muito, muito rápido. E essa é a minha Beyblade. Rapaziada, cheguei aqui com meus utensílios mais baratos possíveis. Então a ideia é tirar a tampa desse detergente e colocar aqui nesse buraquinho da fita. E eu vou colar a tampinha com cola quente. A cola quente já tá aqui. E lembrando, não façam isso em casa. Rapaziada, ficou pronto aqui a minha Beyblade. Não ficou das mais bonitas, mas olha, ela gira. Pelo menos ela gira, né? Vou lá mostrar pros meninos. Gente, gente! Não, não, não acredito que quebrou, velho. E agora, o que que eu faço? Agora eu preciso achar alguma coisa, mano. Alguma coisa eu posso substituir a minha Beyblade, velho. Um pião. Ah, não é um Beyblade, mas... Sério, velho. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Pera, pera, pera. Eu tô parando o vídeo aqui agora pra você já se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, fechou? Aproveita aí que parou no vídeo. Se inscreve e também deixa o seu like aqui. Rapaziada, é o seguinte, o do Paulo é muito difícil de jogar, muito. Ele tentou fazer essa mudança de última hora, então se a dele não der certo, ele já perde o ponto na rodada. Fechou, Paulo? Fechou, bora. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Nossa! Ah, não! Deu o Brian! Não! Ah, velho! Eu sou campeão! Não, mas desmatou por causa que a sua acertou a minha. Que isso? A do Brian desmontou, velho. Bateram na meu Paulinho, então eu acho que ele perdeu, não? Lógico que eu não perdi. A minha desmontou, mas foi porque bateu nessa aqui, me churuquinha do Paulinho. Mas a última que parou de rodar foi a minha, ou seja, eu sou o campeão. Velho, mas você jogou a minha pra fora do... Porque a minha é boa demais pra jogar. Essa aqui é... Vamos pra próxima rodada. 1 ponto pro Brian. 3, 2, 1, valendo! Nossa, velho! Ai! Vem, minha! Nossa! Ganhei! Nossa, destruí-o! Mas o Brian jogou com o lançador e tudo, Brian. Nossa, você é muito burro! Esse lançador aqui é Paragos! Eu ganhei muito! Mas esse eu fui melhor, pelo menos. Valeu! O Paulo foi melhor que o Brian, pelo menos. O Brian jogou o lançador e tudo. Mas eu não tenho culpa se o negócio é baratinho. Claro, deu mole. A do Paulo é mais barata e rodou. Agora vamos pra última rodada. Dá 1 ponto pra mim, 1 pro Brian e 0 pro Paulinho. Se eu fizer 1 ponto, eu ganho. Se o Brian fazer 1 ponto, ele ganha. Ou se o Paulinho fazer, a gente vai pra 4ª rodada. 3, 2, 1, valendo! Opa, opa! Ah, você tomou o Brian! Ah, você ganhei! O que é isso, cara? Nossa, não, pera. Essa partida foi a melhor de todas. A do Brian explodiu. A minha Beyblade é a carniça, viu? Ela é muito pra ela e ela desmontou. A do Brian explodiu. A do Paulinho quase me parou. Mas como a dele tava mais fraca, eu consegui parar a dele. Eu joguei pedaço do Brian pra fora. Não tô aceitando mais perder, tá? Você ganhou. Eu quero parar de brincar. Então eu ganhei! Rapaziada, a minha Beyblade mais cara ganhou. Por sorte, tá? Foi por muito pouco. Muito pouquinho que eu não ganho. Então se vocês quiserem ver uma continuação, comenta aqui embaixo, deixa bastante like. Inclusive se inscreve aí se você não for inscrito, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!